Damos volta, vai ser uma coisa diferente hoje. Hoje vamos dizer como é que nós transformamos isto, nisto. Nós tínhamos aqui o mealheiro, já mais ou menos há um ano atrás, começámos a fazer uma poupançazita e tudo começou como uma moeda dos 2 euros e essa era a regra. O objetivo depois de comprar uma coisa para a moto, surgiu aqui isto do Youtube, onde é que está a outra, onde é que está a outra, olha sempre. Como é que é que tiraste esta **** daqui? I'm back. Portanto, nós tínhamos esta menina. Uma Sportscam XJ4000. Com a 1080... HP. HD. É limitado para quem conhece, para quem conhece este tipo de equipamento, é bastante limitado. E acabámos por agora investir na GoPro Hero 6 Black. Saiu há... Uma semana. Há uma semana atrás. Ainda está quente. O que é que ela custou? Esta 569 euros. Ponto 99. Então acabámos por comprar a GoPro, porque deu para ver que a malta curte bastante ter uma perspectiva de quem vai na moto. E a GoPro dá-nos essa hipótese. Vamos só fazer aqui um pequeno resumo, que é que é a GoPro 6. Tem vantagens e desvantagens. GoPro 6 Hero Black. Uma delas, uma das maiores da nossa opinião, que é o estabilizador. Conseguimos ver aqui a imagem com o estabilizador. E estão andando de uma forma normal. E a imagem está bastante estável. Não tem muitas mexidas. Aqui conseguimos perceber a imagem sem estabilizador, que realmente vê-se bem a diferença. Esta máquina traz uma função desativar e ativar o estabilizador. Além dessa vantagens também temos o slow motion. Esta máquina tem vários frames por segundo. Conseguimos também fazer a 1080 a 240 frames por segundo. Muitas vantagens para fazer. Não foi o melhor exemplo, mas dá para ter uma ideia. Temos também a vantagem de que há pouca luz. É uma máquina que a Hero 6 tem boa qualidade com pouca luz. Aqui nesse sitio tinha pouca luz. Depois também tem a caixa de tanque. Assim também não precisava de caixa de tanque. A GoPro 6 também não precisa de caixa de tanque. Portanto também é uma das grandes vantagens. E há a prova d'água. Até 10 metros, dizem eles. 4K, vale o que vale. Isto também já vem com 60 frames por segundo. No YouTube para já não está-se a utilizar muito. Mas está lá para o que for precisar. Portanto é sempre muito melhor a ter em conta. Depois o visor e também o touchscreen. Portanto o visor incorporado na máquina dá-se uma vantagem muito grande. Para perceber o que é que está a filmar. E depois tendo o touchscreen também. É uma dupla vantagem. A desvantagem. Preço. Não há dúvidas mesmo. Portanto é a maior desvantagem e é a mau. A mau para a GoPro. E o som que na GoPro 6 ficou ainda pior que a 5. Portanto, amigos. É a nossa opinião. Se eventualmente aparecer mais alguma vantagem ou desvantagem neste caso. A gente também faz questão de mencionar. Ah, eu acredito que possa haver aqui mais algumas, não é? É. A câmera é uma máquina recente. Portanto, como eu disse, tem uma semana. Ainda vamos testar para obter bons resultados. Sim. E também vos agrado a vocês. As imagens que uma pessoa vai conseguir capturar aqui essa menina. Foi o nosso primeiro review. Obrigado. Esperemos que seja o primeiro de muitos. Isto não foi pago. Mialheiro. Não é? Os dois deles. Vamos começar outra vez a amelhar. Pá, deixem-nos aos comentários. O que é que vocês também acham da Câmara? A Câmara. A Câmara e questões. Também questões. Se tiverem alguma questão relacionada com a Câmara, estejam à vontade. Alguma coisa que não está. Não estava até certo. Eu não sei se será. O que é que há? Não. Não. Mas estava lá o botão para subscrever. Até fiquei com a ideia que às vezes o botão tivesse desaparecido. Mas não. Está aí o botão. Por isso não esqueçam de subscrever. Está fácil. É só carregar ainda também. Malta. Um abraço. Até próximo. Tchau.